Música Eu queria fazer uma ponderação. Ah, eu não quero saber ponderação, passe o comando dessa AM agora. Mas, eu quero dizer, o senhor se disser que eu sou uma AM, eu digo que o senhor é outra, então empate. Mas a base aérea é ser uma AM, não o senhor. Respeite a base. Respeite a base, a base não é uma merda não. Eu não concordo com isso, nem admito que o senhor faça isso. Olha, papo resolvido. Eu amanhã vou passar o comando às 9 horas, dentro do RDAE, do Regulamento da Força Aérea, e vou passar. Eu passei comando, fui o único oficial que eu tenho, um único oficial da ativa que tinha comando e que passou comando em forma, com o toque de corneto, com os continentes, a ordem do dia e tudo. Eu sabia que a base estava cercada, né, cercada. Podia não passar, podia ser uma besteira, seria uma besteira. Essas coisas que para mim valem, isso vale. Não sei se é coragem ou burrice, mas eu não saio daqui escorraçado. Eu fui tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel dessa base de brigadeiro. Se eu tá maluco, eu não vou sair daqui escorraçado, não. Eu vou passar o comando em forma. O ministro disse pra eu passar o comando pra quem viesse. Já veio o Pires, mas eu vou passar o comando pra ele. Eu disse, olha, Rui, você tá preso. Eu disse, por que que eu tô preso? O que que foi o crime que eu cometi, o irregular, o que que eu fiz aí? Não, não sei, é porque eu tenho ordem, mas é ordem de quem, brigadeiro? Ordem de quem? Ah, um brigadeiro. Quando eu fui preso, os colegas todos ficaram num navio, Princesa Leopoldina, que era um navio que tinha ar-condicionado e tal. E a mim me mandaram pra marinha, pra um navio de transporte de tropa. Esse navio, encostado no caio, batendo com aquelas cordas, E eu fiquei lá três dias no purão do navio. Eu tenho acompanhado todos os golpes aqui. E nenhum deles foi feito dessa maneira. Nós estamos presos aqui. Nós fomos passados pra reserva. Eu passei tantos anos, tantos anos vivendo sob essa pressão tremenda. Eles me caçaram em tudo. Eles caçaram na minha profissão. Caçaram no meu posto, quer dizer, o que eu era. Aí caçaram a profissão. Eu queria voar. Eu sou do ar. Porra e pararam de tirar, me tiraram do voo. E comete injustiça, porque comete uma mentira também. Eu tenho direito a ser tenente brigadeiro. Tenho direito a esse direito. Já está no federal. Mas eu não posso acreditar nos juízes. Meu pai foi um juiz. Um juiz que diz isso, que ele disse. A carta dele era um juiz. Não tem jeito. Foi bem. Eu estou ainda esperando e estou esperando que eu morra. Eu queria ser tenente brigadeiro dele aí, desse meu amigo aí. Mas nós estamos vivendo ainda um momento em que ninguém acredita quando se fala a questão da verdade. A questão da verdade é um escândalo. Tem um general que briga por isso. Outros reclamam e tal. Sem isso, não vai se esclarecer nada da verdade. Chama-se isso lavagem cerebral. Essa lavagem. E outra coisa, muita coisa safadeza. Ou seja, que quer ficar do lado certo, ficar do lado de quem está mandando. Então, o senhor vê, está por aí. Eu acho que é uma falta de inteligência muito grande. Eu acho, por exemplo, eu fiz uma coisa certa com a FAB. Dezessete anos depois, não se gritava mais o senta-pura Brasil. Isso me deixou arrasado, rapaz. Quando você entra lá na... Eu não sei mais, faz tempo que eu não vou lá. Na Amazônia. Eu fui muito na Amazônia, viu? Muito na Amazônia. Eu fui muito. E voei depois de caçado na Amazônia. Aí eu chego lá e encontro o sujeito. Quando tu dá a mão para você, e diz assim, Selva! Puta que pariu! Selva! Poxa! Poxa! Corre o rapaz do sangue. O que que é isso? É o grito de guerra deles. Selva! Esse... Esse... É uma coisa fantástica isso. É o nosso seta-pura. A Delphi era uma marca de cigarro da Castelães. A Castelães vendeu pra... 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 Sousa Cruz. E ele... Ele anunciava esse cigarro. Era um cigarro matarrado danado, entendeu? Ele... Ele... Matei a palma e disse... Adelphi! Fume Adelphi! E viva o consente com a vida, entendeu? O pulmão velho chorava, né? Foi bem... E no dia 6 de novembro morreu o primeiro colega. Aí tava todo mundo carpindo, chorando, entendeu? Fazendo cintinho... Pô... Mais um cordeiro... Morri... Aí eu me levantei e disse... Olha aí... A melhor coisa que a gente vai dar pro cordeiro... É um Adelphi... Que você viu? Aí... Brigadeiro... Podemos fazer... Estão de pé... Aí todo mundo de pé... Adelphi! Cordeiro! Então, eu fiz uma missão... Lá... Perto de Udine... Quando atacamos... Devia estar lá uma... Uma unidade de... De... Unidade de... De... Combate dessa de tanque... E aí nos receberam com a festividade... De todos... Com todas as cores... Olha aí... A perda que você arranjou... Atiramos lá no navio... Demos um tiro lá neles e tal... E fomos embora... Quando chegamos na... No... No hotel... No... Nesse... Onde a gente dormia... Tava os... Aqueles... Teram um velhinho que tocava piano... Outro tocava... Tocava trombone... Outro tocava... Tocava... Essa... Baixo... E ele tava tocando... Puninho, puninho, puninho... Pular... Aí... Puxa... Olha aqui... Um lápis e papel... Uma cerveja e tal... Aí... Já valhou cerveja... Aí... Eu pedi papel e lápis... E começaram a me escrever... Então... Ah... Eu cansei um pedaço... Outro... 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 Atirava sem cessar... E o pobre jambó... Que pulava... Pulava e gritava... Sem desanimar... Assim... Flaque... Flaque... Enche de quarenta... Flaque... 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 De ter a missão que ele tá cumprindo... Saber o direito que ele tá defendendo ali... Ele tá defendendo ali o direito da liberdade... O direito do sujeito poder falar... O direito da democracia... Foi todo lugar... Onde o sujeito manda... E obedece quem tem juízo... Eu... Tô fora... Adel... Feita porra... Brasil... Flaque... 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 Este é de quarenta... Flaque... 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 Tem quando se grita... Mude aqui... O que lá... Mude aqui... O que lá... Se na rua... Minha gente... Me ainda temos que estrelar... O que aqui... O que lá... O que lá... Se na rua... Minha gente... Me ainda temos que estrelar...